Oi, gente! Na aula de hoje, nós vamos fazer um colete tipo poncho. Ele é uma peça reta, bem simples de fazer. Escolhi um ponto bem fácil também, pra que todas façam, sem nenhum problema. O fechamento dele é feito através de botões, não temos costura nenhuma, até mesmo no ombro não temos costura. Olha, observe. Ok? Nós vamos precisar, a primeira medida é a medida do contorno do peito pra criança que nós vamos fazer. Que nós vamos iniciar com essa parte central aqui do ponto fantasia. Eu fiz a minha com 52 centímetros de contorno de peito, que veste criança de dois a três anos. 52 centímetros, eu divido por dois, e vou fazer 26 centímetros de correntes iniciais aqui pra começar o meu trabalho. Ó, ó, 26 centímetros de correntes iniciais. E começo o meu trabalho por essa parte central. As barrinhas laterais nós vamos fazer depois. Minha peça terminada ficou com 31 centímetros de largura total. E de comprimento total, medido desde o ombro, 35 centímetros. Outra medida que nós vamos ter que ter também, é a medida do ombro. Porque nós vamos chegar aqui, vamos definir o ombro, então nós temos que ter noção de medidas de ombro. Quem tem a criança, eu aconselho tirar as medidas, porque fica um trabalho mais acertado, né, gente? Agora, quem não tem, eu vou deixar uma tabelinha aí, de medidas aproximadas, tá, pessoal? Não são medidas exatas, mesmo porque nós não somos feitos em uma máquina, né? Então, cada um tem o seu biotipo e muda muito de criança pra criança. Mesmo tendo a mesma idade aí, umas são mais cheinhas, outras mais magrinhas, né? Então, o mais acertado mesmo são as medidas. Mas, através dessa tabela, dá pra nós termos uma orientação pra começarmos aí a nossa peça. Então, vamos lá, agora, apresentação do material e das medidas. Para esse projeto, nós vamos usar o fio Ciranda da Círculo. Ele vem com 259 metros, nesse novelo de 100 gramas. O tex é 386. Ele é 100% acrílico. Agulha de crochê recomendada de 2,5 a 4 milímetros, conforme a tensão do ponto de cada uma de vocês. Essa cor é 8730. Vamos precisar também de quatro a seis botões, combinando aí com a cor que nós estivermos fazendo. Vamos lá, então, e uma boa aula a todos vocês! Olha, pessoal, eu fiz 56 correntinhas usando agulha número 3. Fiz bem soltinhas e fiquei aí com 26 centímetros de correntinhas iniciadas. Então, eu fiz as minhas 56 correntinhas, eu vou fazer mais três correntinhas. E aqui, a partir da agulha, eu vou contar. Uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha, vou para a próxima e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma, vou para a próxima, um ponto alto. Aqui, nós só vamos fazer esse pontinho rede. Somente isso. Olha, uma correntinha, pulo uma aqui da base, vou para a próxima, um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma da base, um ponto alto. Vamos seguir assim até o final da nossa carreira. Terminei aqui a carreira do pontinho rede, olha, vai ficando assim. Viro o meu trabalho. Vou subir aqui no primeiro ponto com um pontinho baixo, duas correntinhas. É o meu primeiro ponto alto. No meio do quadradinho, eu vou fazer um ponto alto. No ponto alto, outro ponto alto. No meio do quadradinho, um ponto alto. No ponto alto, outro ponto alto. Somente isso. Um ponto alto no ponto alto. E um ponto alto aqui no espaço de uma correntinha do quadradinho. Vamos percorrer assim, até o final da nossa carreira. Terminei a minha carreirinha de ponto alto, eu viro o meu trabalho. Vou subir minhas três correntinhas. E nessa carreira, eu vou percorrer ponto alto sobre ponto alto. Sempre acompanhando o ponto, ponto sobre ponto, até o final da nossa carreira. Terminei mais uma carreira de ponto alto, e essa é a repetição do nosso pontinho. Agora, nós vamos voltar aqui na primeira carreira, fazer uma carreira de ponto rede e mais duas de ponto alto. E sempre repetir essa mesma sequência. Uma carreirinha de ponto rede e duas de ponto alto. Somente isso. E pra iniciar o ponto rede, eu vou fazer aqui as minhas três correntinhas. Faço mais uma de espaço, pulo uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, um ponto alto. Ok? Vamos assim até o final, e depois, vamos repetir as duas carreiras de ponto alto. Olha, gente, como tá ficando o nosso pontinho, tá? Então, é uma carreira com pontinho rede, duas com ponto alto. Uma ponto rede, duas ponto alto. E a repetição é sempre essa. Vamos seguir assim, pelo comprimento que a gente precisa ir, conforme o tamanho que nós estamos fazendo. Lá debaixo do comprimento, depois da cintura, onde vocês querem o comprimento, até a altura do ombro da criança. Ok? Eu vou fazer o meu aqui, e volto pra mostrar pra vocês por quantas carreiras eu fiz. Olha, pessoal, eu terminei, eu fiz o meu aqui por 30 cm de comprimento, tá? Porque depois ainda vai ter a barrinha de acabamento, e ele fica um pouquinho mais comprido. Marquei aqui seis quadradinhos de cada lado pra fazer o ombrinho, em centímetros, sete centímetros. Vou trabalhar essa parte do ombrinho aqui em ponto alto duplo, que é pra eu ganhar mais aberturinha aqui para o meu decote. Somente essa parte. Então, vamos lá. Eu vou subir aqui com quatro correntinhas. Vou dar duas laçadinhas na agulha, venho aqui no espaço de uma correntinha e vou fazer o meu ponto alto duplo. Eu tiro duas laçadinhas, tiro duas e tiro duas. Tiro em três vezes. Vou para o ponto alto e faço um ponto alto duplo. Tiro duas laçadinhas, tiro duas e tiro duas. Do mesmo jeito que nós estávamos trabalhando com os pontos altos, só que agora nós vamos fazer o ponto alto duplo, tá? Vamos fazer assim até chegarmos no marcador. Olha, completei, fiquei com treze pontos altos aqui. Pontos altos duplos. Agora, aqui eu fiquei com treze e aqui eu vou ficar com treze, né? O total são vinte e seis pontos. Nós colocamos cinquenta e seis de início. Então, aqui eu tenho trinta pontos, ok? Nesses trinta pontos, eu vou fazer trinta correntinhas. Bem soltinha, gente. Se vocês não conseguirem fazer soltinha, pode mudar o número da agulha aí pra fazer as correntinhas. E depois volta a trabalhar com agulha normal, tá? Olha, trinta correntinhas bem soltinhas. Terminei as minhas trinta correntinhas, vou aqui para o marcador, olha, retiro. Vou fazer duas laçadinhas na agulha, porque eu vou trabalhar em ponto alto duplo. E vou percorrer da mesma maneira que eu percorri lá no primeiro ombrinho. Somente fazendo os pontos altos duplo. Um no ponto alto e um no espacinho da corrente. Vou caminhar assim até o final da carreira. Cheguei aqui no final e vai ficando assim, olha. Aqui nós já vamos iniciar a parte das costinhas, ok? Viro o meu trabalho. E essa carreira, nós vamos fazer ela todinha em ponto rede. Voltar aos pontos normais agora, tá? Subo três correntinhas, uma de espaço, pulo um pontinho, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, um ponto alto. Eu vou percorrer dessa forma por toda a carreira, inclusive aqui nas correntinhas, tá? Sempre pulando um ponto e um ponto alto. Fazendo aqui o nosso pontinho rede. Olha, gente, terminei. Aqui nós já estamos com o nosso ombrinho e com o nosso decote formado, olha. E já vai virando lá a parte de trás do nosso coletinho. Sem costura nenhuma no ombro. Agora, o que nós temos que fazer é fazer a outra parte de trás, exatamente igual nós fizemos essa. Então, eu tô aqui no pontinho rede. Agora, eu vou fazer as duas carreiras de ponto alto e uma de ponto rede. Duas de ponto alto e uma de ponto rede. Vou caminhar assim até nessa parte de trás aqui, né? Olha, vou continuar acompanhando o ponto que eu vinha fazendo até chegar aqui no comprimento que eu determinei pro meu coletinho. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Só acompanhando o ponto agora. Olha, gente, eu terminei a minha peça e ela vai ficando assim. Olha, olha. Ok? A minha ficou num total, depois que nós fechamos aqui o ombrinho, de comprimento com 31 centímetros de comprimento pra esse tamanhinho que eu tô fazendo. Eu aconselho vocês, a cada tamanho que vocês forem aumentar, aumenta um motivo do desenho, que são as três carreiras. Duas de ponto alto e uma de pontinho rede, tá? Vocês fazendo esse aumento do desenho, automaticamente, vocês vão tá aumentando aí de três a quatro centímetros. Ok, gente? Então, vamos lá agora fazer o acabamento das laterais. Aqui, eu posso escolher qualquer parte que eu quiser pra usar pra frente, né, gente? Porque, olha, vocês observem, as duas são iguais. Outro detalhe, esse acabamento das laterais fica muito bonito também... Se vocês estiverem usando um fio assim, colorido, fazer o acabamento com o fio de cor lisa, que combine com o colorido aqui, né? Nessa aula, eu vou usar a mesma cor, eu vou fazer tudo com o ciranda, tá bom? Em outra oportunidade, nós vamos fazer outras peças, e aí, eu mostro pra vocês com o fio liso, como fica bem bonito também. Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui na lateral, vamos iniciar aqui pelo quadradinho, pra vocês entenderem melhor. Olha, então, eu vou aqui na lateral do quadradinho, e vou subir aqui três correntinhas. Que é o meu primeiro ponto alto. Dentro do mesmo espaço, eu faço mais um ponto alto. Fiz dois pontos altos na lateral do nosso quadradinho. Agora, aqui eu tenho duas carreiras de ponto alto, né? Em cada lateral, olha, onde a gente subiu as três correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos também. Então, venho aqui pra próxima lateral. Então, faço dois pontos altos. Tenho a próxima carreira, vou na lateral do ponto, e faço dois pontos altos. No quadradinho... Dois pontos altos. Nas duas carreiras, dois pontos altos em cada carreira, olha, em cada lateral da carreira. E assim, nós vamos percorrer toda a volta, toda essa parte aqui da lateral. Quando nós chegarmos aqui no cantinho embaixo, eu volto pra mostrar pra vocês como nós vamos fazer aqui. Olha, percorri toda a lateral, cheguei aqui, aonde nós vamos virar pra fazer a parte de baixo. Então, aqui, se eu fizer só dois pontos altos, ele vai ficar virando a pontinha do meu trabalho. Olha, então, eu vou fazer de quatro a cinco pontos altos aqui no meu cantinho. Ok? Olha, eu fiz cinco pontos altos. Se eu faço só dois, gente, depois, quando nós formos fazer a outra carreira, ele vai ficar... Repuxando e virando aqui pra cima. Então, nós temos que dar um pouco mais de abertura aqui no cantinho, tá? Agora, daqui para frente, eu continuo normalmente, olha. Dois pontos altos... Em cada quadradinho, né? Que agora, nós estamos aqui na parte de baixo do coletinho. Que nós temos a carreira só de quadradinhos. Continuo. Dois pontos altos em cada quadradinho, normalmente, olha. Vocês observem que ficou um caimento bom aqui. Na curvinha. Quando chegar aqui no último quadradinho, eu vou fazer novamente... Meus quatro ou cinco pontos altos. Aí, vocês observem conforme a tensão do ponto de vocês, tá? Pra fazer a viradinha, que ela fique com caimento bom assim. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Olha, gente. Tem mais um detalhezinho aqui. Vocês lembram essa carreira de ponto alto duplo que nós fizemos aqui pro ombrinho? Então, na lateral dessa carreira, ao invés de fazer dois pontos altos, eu vou fazer três pontos altos. Ok? Porque assim já fica um caimento mais bonitinho também... Para a viradinha do ombro, né? E depois, eu continuo trabalhando, normalmente, dois pontos altos em cada lateral. Somente na carreira de ponto alto duplo, eu faço três. São pequenos detalhes, mas que às vezes fazem a diferença, né, gente? Vamos lá, então. Já percorri toda a volta, estou terminando aqui a minha carreira. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer o pontinho relevo, que é o ponto barra, né? Vou subir com três correntinhas e vou pegar um ponto pela frente. Olha. Fiz um ponto relevo. Agora, eu pego por trás. Levo o ponto lá para trás e faço o meu ponto alto. Levo o ponto alto. Por trás. Mais uma vez. Pela frente, faço o meu ponto alto. Por trás e faço o meu ponto alto. Ok? Vamos percorrer assim por toda a lateral onde nós fizemos os pontinhos altos, né? Tá? Fazendo o pontinho relevo. Gente, mais um detalhezinho aqui. Como o ponto barra, ele tende a encolher um pouquinho, eu vou fazer outro aumento aqui no cinco da viradinha, tá? Então, eu vou trabalhando normalmente, ó. Peguei por baixo, vou pegar por cima, por baixo. Eu fiz cinco pontos aqui, então, esse é o meu pontinho do meio, né? Eu fiz dois. Nesse pontinho do meio, eu vou fazer dois pontos em um ponto só. Então, eu faço o ponto relevo pego pela frente, volto no mesmo ponto. Vou fazer dois pontos em um só, olha. E faço o ponto relevo pego por trás, tá? E agora, continuo acompanhando. Fiz por trás, vou pela frente. Por trás. E continuo normalmente. Aqui, nós fizemos no pontinho do meio, mais um aumento. Vai ficar um caimento mais bonito ainda. Chegando aqui ao final da carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas e vou continuar o meu pontinho barra, agora, simplesmente acompanhando o ponto. Olha, onde está o ponto relevo pela frente, eu pego pela frente. Onde está por trás, eu pego por trás. Somente acompanhando. Eu vou fazer essa barrinha de três a quatro carreiras, conforme o tamanho do botão que eu quero colocar aqui no meu trabalho, tá? Porque o nosso botãozinho, ele vai ser colocado e abutuado aqui nessa barrinha lateral. Então, a barra tem que ser um pouquinho maior que o botão, ok? Vamos lá, então. Olha, pessoal, eu terminei o meu, eu fiz por três carreirinhas. Para o tamanho do botão que eu vou colocar, pra mim, já foi o suficiente. Observem como ficou bem bonitinho aqui, olha, os cantinhos. Tá? Agora, aqui no decote, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos... Fizemos aqui do lado, né? Então, nós só vamos encontrar carreirinha dos quadradinhos, olha, em volta do decote. E a carreira do ponto alto duplo, tá? Então, eu começo aqui na carreira do quadradinho... E subo com três correntinhas, meu primeiro ponto alto. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Vou encontrar a carreira do ponto alto duplo. Aqui, eu faço três pontos altos na lateral dessa carreira. Vou virando, e agora, somente os quadradinhos. Então, em cada quadradinho, dois pontos altos. Vamos percorrer assim ao redor de todo o nosso decote. Terminando, fecho com ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, e vou começar a trabalhar novamente o ponto relevo... Aqui na golinha. Um pela frente, e um por trás. O alzinho, nós fizemos na lateral. Um pego pela frente, e um pego por trás. Ok? Nós vamos trabalhar em pontinho barra, aqui ao redor do decote, por quantas carreiras, agora, nós quisermos o tamanho da nossa golinha. Ok? Somente pontinho barra. Nas próximas carreiras, ponto acompanhando o ponto. Olha, gente, terminei a minha golinha. Eu fiz quatro carreiras na minha golinha, tá? Mas aí, é opcional. Se vocês quiserem, pode fazer uma golinha mais alta, que fica bem bonito também. Coloquei os botões, eu coloquei seis botões, tá? O botão, gente, nós colocamos assim, olha. Pregamos ele aqui na parte de trás, e depois fazemos o abotoamento aqui na parte da frente da barrinha. Não tem necessidade de fazer nenhuma casinha para os botões. Esse último botão aqui, vocês também podem colocar ele mais pra cima, pra ficar uma abertura lateral maior aqui, do lado do poncho. Fica bem bonitinho também. Aí, isso tudo, gente, acabamento vai de gosto de cada um, né? De dois novelos do Ciranda, me sobrou esse tanto, tá? Então, quem estiver fazendo esse tamanho com dois novelos, consegue fazer esse trabalho. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bem mais essa aula. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus.